Música Muito boa noite a todos, você já está curtindo, compartilhando e comentando o nosso programa Lagoa Mais e hoje dando continuidade ao especial que estamos protagonizando aqui dentro do Arrozão sobre histórias do Arrozão, histórias do cidadino, histórias de pessoas que vivem o esporte aqui na cidade de Tapes Hoje estamos encontrando Ronaldo Castilhos, o nosso personagem e vamos viajar até o ano de 2007 quando pela equipe comate Ronaldo Castilhos uma derrota que ficou marcada uma derrota que ficou tatuada no coração, na emoção uma derrota em que o público aplaudiu o time que perdeu naquela oportunidade como é que foi essa história Ronaldo? Boa noite Esse foi um final de campeonato aquele jogo que eu me lembro até hoje, nosso time era fraco recém no segundo ano que a gente tinha montado o time no primeiro ano a gente montou, nós nem se classificamos no segundo a gente pegou quase o mesmo pessoal e montamos ele de novo, trocamos algumas peças mas seguimos, seguimos com a mesma gurizada a gente ganhava ali 1x0, 2x0, 0x0 era assim o jogo, o campeonato todo e nós fomos se classificando, classificando e indo para a ponta final classificamos, entramos nas quartas de final a gente até já estava, já era vitória penúltimo jogo, que foi marcante daí pra mim principalmente, depois do último também foi marcante mas pra mim, eu toda a vida ataquei no gol toda a vida ataquei no gol era goleiro, né? talvez seja porque eu não tinha habilidade realmente não tinha habilidade com a bola parada assim, não tinha muita habilidade mesmo e aquele ano eu resolvi jogar na linha aquele ano e aí joguei na linha e vou jogar atrás, né? sabe que quando tu não joga bem, bom, pelo menos joga atrás e dá pau tipo o bicho, né? essa era a ideia, cara, e foi durante o tempo, todo o tempo do campeonato a gente foi fazendo vários treinos, né? agonizada também, bastante unida a gente fazia bastante churrasco e coisa, né? o pessoal vinha, jogava, aquecia, tudo fazia tudo como se fosse um time grande, né? e aí naquele penúltimo jogo, antes da final o que que aconteceu? o time, como fato de ser da outra chave era o candidato, um dos candidatos ao ser o ganhador, né? e nós já fomos já com frio na barriga pra jogar aquele jogo, né? e o jogo difícil, o jogo difícil o primeiro tempo acho que foi 0x0, se não me engano e de vez em quando eu me entusiasmava um pouquinho, né? tomava uma mijada e outro me entusiasmava um pouquinho e aí pra frente ia dar um chute, né? uma dessas corridas que eu dei sem esperar, aquela posição eu ia largar a bola pra um atacante ali que era o Elias, né? né? na época da serigrafia? da serigrafia, o Elias era o nosso atacante rapaz, fui largar a bola pra ele e aí todo mundo voou nele, né? quando voou nele, porque sabia que eu ia largar pra ele cara, do nada eu peguei e inventei de chutar gol chutei a gol e fiz o primeiro gol mas pá, até eu me surpreendi, né? o goleiro eu acho que também não esperava essa nem foi muito na bola, quando viram eu já tinha entrado daí foi mais ou menos um pouquinho passando o meio de campo, né? do nada eu sempre tive um chute forte sempre fui de direita, né? eu sempre tive um chute forte e chutei do nada do nada e fiz o primeiro gol e aí, cara, a torcida já tava desde o início do campeonato com nós mas não pelo nosso futebol pelo fato de a gente eu, por exemplo, né? cara, um time humilde, assim e aí, pra chamar atenção a título de brincadeira nós fomos pra se divertir um colega nosso de serviço lá da antiga Corlac lá, Comate vestiu uma roupa de vaquinha ah, vaquinha do leite, né? que é o mascote do leite que aí acabou virando o nosso mascote e aí, cada vez que nós vinha e entrava no jogo ele entrava junto e aí, agorizada toda e começou a gostar daquela função o pessoal vinha e torcia via aquele negócio da função da vaquinha que os caras são loucos, né? tá com a vaquinha, mas era o único time que tinha isso aí e aí, o mascote esse, né? a vaquinha ia nas crianças todo mundo queria tirar foto dançava o cara fazia uma festa, né? e aí, isso foi cativando, cara as pessoas foi cativando durante o campeonato todo não foi só no último jogo no penúltimo foi durante o campeonato todo e aí, quando a gente fez esse gol na semifinal ainda eu fiz o gol a torcida toda subia, aplaudiu e pá e outro time, cara que era pra ser o candidato já não era mais naquele momento ali naquele ali eu já achei que nós íamos ganhar, cara naquele momento e aí, as coisas tudo começava a dar certo podia fechar o olho e a bola vinha redondinha no teu pé, cara começou a dar certo a gente se empolgou com aquilo ali tu lembra quem era o time? a escalação do time? eu trouxe a súmula tem a súmula aqui de um dos jogos pra lembrar vou pedir me aproximar aqui a câmera olha aqui, ó eu trouxe aqui aqui é o seguinte, cara o Marcelo trabalhando até mais muitos anos ali com o Garcês foi aí o que tacava no gol o cara, um metro e noventa e poucos de altura tapava todo o gol lá então foi bastante eu não me lembro de cabeça a exposição, né mas aí o Gabriel que trabalhava ali com o Flávio ali o Gabriel o Cacaio hoje trabalhando com eletrica o Diego Bob o Diego Bob também trabalhando na autoescola o Tatuzinho o Tatuzinho o Manuel Elias o Elias lá da Graf o Jefferson que agora não me lembro onde ele está trabalhando também zagueiro o Zaguerás o nosso fixo ali também relativamente alto também e o Paulo também jogou bastante bola com nós esse pessoal aqui cara esse aqui sempre jogamos juntos esse aqui entre intervalo de horário e outro e a gente jogava e esse dia depois logo seguido acho que deu uns 5 minutinhos de jogo o Jefferson mesmo que era zagueiro fixo me largou a bola me largou a bola entre o meio de campo quase na entradinha da área e eu fiquei sozinho e marquei o segundo gol que aí ali foi aí sim aí nós foi pra foi pra galera né e aí todo mundo aplaudindo a gente torcendo se atirava na rede ali cara era mais já era uma vitória já era o final de campeonato pra nós era final de campeonato e cara nós nos empolgamos de uma tal maneira aquilo ali que a gente não interessasse quem fosse o próximo jogo e aí nós fizemos aquele gol ali cara e aquele jogo que eu até peguei a súmula aqui daquele jogo aquele jogo foi o melhor jogo que eu joguei na vida toda cara eu sempre joguei campeonatos e o cidadino mesmo foram poucos acho que uns 4 só uns 3 ou 4 cidadino que eu joguei um só o único jogo que eu joguei na linha na semifinal fiz os 2 gols na semifinal fiz os 2 gols e aí ganhei depois trofeuzinho e craque da rodada qual é o fato que mais se emociona aqui nos parques o fato que mais se emociona aqui na quadra quando tu entra na quadra a gente teve já algumas reportagens alguns especiais que a gente mostrou o Jefferson Pereira falando do que emocionava ele quando tu entra aqui o que mais te lembra o que mais enche o teu coração rapaz aqui é o seguinte a gente teve um horário horáriozinho de sábado nós jogamos acho que durante 12 anos o mesmo horário das 8 às 9 era o nosso jogo aqui das 8 às 9 durante acho que olha de 12 a 15 anos foi mais ou menos e cara a gente não sabia fazer outra coisa naquele horáriozinho de sábado se tinha cara o dia que faltava a luz que não dava pra jogar antes o cara não dormia nem bem 12 anos jogando e o meu irmão veio pra cá começou a jogar aqui com 8 anos 8 anos de idade aqui na no Arrozão passou a infância dele toda jogando aqui a infância toda dele jogando aqui e e aí quando uns 2 3 anos atrás quando houve um um acidente que ele veio a falecer eu parei de jogar aqui parei de jogar aqui eu não conseguia entrar na quadra as lembranças né que a gente sente cara ele devia jogou 12 15 anos aqui ele jogou cidadino aqui jogou outros campeonatos aqui e fiquei um bom tempo sem jogar eu entrava eu entrei na quadra ali eu entrei na quadra eu sentia ele jogando comigo eu não consegui jogar eu levei uns 2, 3 meses assim e comecei no vôlei não fui muito no futebol comecei no vôlei pra ver se distraia a cabeça porque todos os lances que dava com bola no pé lembrava dele então isso foi marcante demais é isso quando eu entro no arrozão vem todas essas imagens cara e e aí quando chegou no final cara não está falando do campeonato aquele dali quando chegou no final do campeonato que não foi uma vitória cara nós achamos até que íamos ganhar eu lembro cara com ironia ali teve vários lances na hora do jogo e um lance que marcou no jogo que estava empatado em 3x3 no final do campeonato onde esse em 2007 no final do campeonato o jogo no final contra o apito de ouro também que sempre ia pra final na cabeça da grave também eram sempre os dois cara nós quebramos todas as regras do cidadino nós fomos pra final e fomos jogar com um grande apito de ouro e aí jogava praticamente com a torcida dele só que esse ano a torcida não era do apito a torcida era nossa e isso foi que eu acho que foi a diferença no final do ano e aí sempre havia uma reclamação entre juiz que o juiz estava era favorável ao apito sempre dava alguma reclamação uma choradeira sempre dava briga achando que o juiz estava roubando para o apito então no final do jogo no final do jogo 3x3 faltava sim era segundos para terminar o jogo houve uma falta na entrada da área a nosso favor a gente foi preparou tudo fizemos até umas jogadas ensaiadas a gente foi aplicar a jogada fizemos o gol ah como comemorar daqui a pouco o juiz apitou não valeu o gol mas por que tinha atravessado na frente do goleiro na hora de correr que não pode se atravessar até hoje a gente não sabe bem como é que era a regra como é que foi a explicação eu sei que os jogadores foram para para o juiz porque tinha um segundo juiz na beirada do campo e ficamos ali discutindo o pessoal discutindo e eu estava sentado eu estava cansado já não aguentava mais naquele finalzinho de jogo o jogo foi disputado de início ao fim e aí eu me sentei no banco de reserva e fiquei assistindo aquele finalzinho aqueles últimos minutos era só segurar para ir para os pênaltis e aí nós fizemos esse gol que foi anulado e aí do nada o juiz apitou enquanto a gente ainda estava reclamando ainda lá na esquina ali no escanteio não me lembro até hoje eu estava reclamando ainda ali e o juiz apitou e mandou seguir o jogo rolar a bola o cara veio sozinho no meio da confusão atravessou a quarta sozinho de bloco o nosso goleiro e fez o gol e aí o juiz apitou e aí perdemos o campeonato e a reação da torcida gol foi a torcida foi o que mais impactou na vai a torcida todinha vaiou todinha vaiou porque deu aquele lance já tinha essa a torcida era a nossa vamos dizer todo mundo estava torcendo queria que a gente ganhasse e aí por esse lance estranho que deu ali perdemos cara mas ver aquela galera gritando ficando do nosso lado vaiando o time o outro time recebeu o troféu vaiou a hora que nós recebemos o nosso troféu de segundo lugar todo mundo aplaudindo e gritando e torcendo cara ali eu acho que nós ganhamos o jogo nós ganhamos o campeonato ali mas foi com essa lembrança que eu tenho aqui do Rosão são vários pontos de alegria tristeza mas amizade é isso a tristeza é boa porque a saudade é uma coisa boa também é sinal de que valeu a pena a presença das pessoas aqui com certeza e se tivesse que fazer hoje tudo de novo faria com certeza este Ronaldo Castilhos mais um personagem do Arrozão mais um personagem do Cidadino são tantas emoções tantas histórias e esse é nosso objetivo ao fazer esse especial por aqui nas lojas única você encontra todos os estilos em uma só loja tem um estilo mais formal mais organizado tem um estilo mais casual o blusãozinho combinando com colete e chegaram também os blusões para a meia estação todas as cores e variedades também teve a chegada dos moletons da Roxia que acabaram de chegar aqui nas lojas única nós das lojas única queremos agradecer por esses 55 anos de carinho e respeito com nossos amigos clientes clima única melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida agendamentos ligações pelo WhatsApp 996950725 chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação procure a nutricionista Letícia Almeida a partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Foro passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 996778480 e os da e e tudo é